Se você está aqui assistindo a esse vídeo, eu posso te garantir uma coisa. Você tem condições de ganhar muito dinheiro e de ficar rico, qualquer que seja a sua história de vida. Você pode ter nascido pobre, mas tem plena capacidade de terminar a sua vida como alguém rico. E por que é que eu sei disso? É muito simples. Se você está assistindo a esse vídeo, é porque você não está em estado vegetativo, deitado em coma, em um leito de hospital, desacordado. Você também não está em uma zona de guerra, ou morando nas ruas, ou vivendo abaixo da linha da miséria. Pelo contrário, você tem um teto sobre a sua cabeça, uma cama quentinha, e mais importante que isso, você tem capacidade para entender o que eu vou explicar no vídeo de hoje. Então preste muita atenção, porque esse vídeo aqui vai mudar a sua vida. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Antes de explicar como você pode ficar rico, eu preciso falar sobre algo que muitas pessoas não entendem bem, que é a lei da atração. Você sabia que a lei da atração está sempre funcionando, assim como a lei da gravidade? Se eu segurar um objeto e soltar da minha mão, ele cai? Ele nunca sobe? Isso é a lei da gravidade? Pois bem, a lei da atração opera de forma semelhante. Ela sempre funciona da mesma forma, e é preciso entender como ela funciona para obter os resultados que você procura. Nossa mente é dividida em mente consciente e mente subconsciente. A sua mente subconsciente foi programada desde que você era bebê. Tudo que aconteceu ao seu redor foi absorvido, formando algo chamado paradigma, que é um conjunto de hábitos e informações. O seu paradigma é a sua visão de mundo, e é esse paradigma que te leva a certos resultados, sejam eles bons ou ruins. Vamos supor que você tenha crescido em uma família que sempre repetiu, desde quando você era bebê, que ter muito dinheiro é ruim, porque ser rico é muito perigoso. Você sempre ouviu que dinheiro demais traz problemas? Dinheiro atrai gente interesseira? E que é muito melhor ter apenas o suficiente para viver? Mais do que isso é ganância? É errado? É algo que te manda direto para o inferno? Você ouviu isso da sua família ao longo de toda a sua vida? Mais de um milhão de vezes? Esse é o seu paradigma que já está instalado na sua mente subconsciente. Um paradigma é aquilo que você considera como sendo a verdade. É aquilo que é a verdade para você. É o seu condicionamento. Durante toda a sua vida você foi condicionado a pensar de uma certa forma, e agora já adulto, você quer ter mais dinheiro, mas você não consegue. As coisas sempre dão errado, você volta sempre para a estaca zero, ou você até consegue ter mais dinheiro, mas é sempre muito sofrido, muito difícil. Você precisa ralar duro para conseguir ter algum dinheiro. E aí você acaba pensando que ter dinheiro é muito penoso, muito pesado, e é melhor ser pobre e ser feliz. O seu paradigma é o de que ser pobre é melhor do que ser rico. E isso sabota toda a sua vida. Você está se identificando com isso? E agora, o que fazer? Bem, a boa notícia é que é possível mudar o seu paradigma. Cada paradigma tem uma certa energia, uma certa vibração, e leva a resultados diferentes. Mude o seu paradigma e você vai mudar toda a sua vida. Para mudar seus resultados, você tem que mudar o que você atrai, mudando o seu paradigma. Os pensamentos que você costuma ter controlam a vibração em que você está, o que por sua vez controla como você age e o que você atrai. Você atrai o que está em harmonia com você, energeticamente falando. Estamos todos operando em frequências, e só podemos atrair o que está alinhado com a nossa vibração. E é o paradigma que controla essa vibração. Você pode mudar os seus pensamentos conscientes, mas se você não mudar o paradigma lá da mente subconsciente, nada vai acontecer. Entenda, é o paradigma que controla a vibração, e consequentemente aquilo que você atrai. Se você continuar atraindo o que você não quer, é o paradigma que está causando o problema. Mesmo que você pense, eu quero ser rico, isso é algo totalmente diferente do seu paradigma, do seu condicionamento. Você foi condicionado a não querer ser rico. O pensamento de riqueza te causa um desconforto. Lá no fundo, você sente até medo. E esse sentimento te impere de mudar a sua situação. É uma questão psicológica. Você não consegue desejar profundamente, porque no fundo, você sente que isso pode te aniquilar. Você sente que se você tiver muito dinheiro, as pessoas vão passar a te tratar diferente. Seus amigos vão te rejeitar. Ou as pessoas só vão se atrair por interesse. Ou você pode ser sequestrado. Ou você vai se sentir sujo, como se você fosse ser condenado ao inferno, por ter muito dinheiro. Seja sincero consigo mesmo. Observe quais são os seus medos que estão te impedindo de alcançar a prosperidade. Quais são os desconfortos que você sente quando você pensa em ganhar muito dinheiro. Você precisa limpar os sentimentos negativos, senão você não vai conseguir chegar a lugar algum devido ao desconforto que esses sentimentos te causam. Enquanto o seu paradigma for o de pobreza, você vai continuar atraindo falta e limitação. Mude o seu paradigma e o seu mundo inteiro vai mudar. Quando você muda o paradigma, a mudança nos resultados é automática. Você começa a atrair coisas novas. Pessoas novas, oportunidades diferentes. Coisas que antes pareciam inimagináveis. Começam a acontecer. É realmente impressionante. Para mudar o seu paradigma, você deve programar informações positivas e eliminar as negativas. A lei da atração faz com que você atraia de acordo com a vibração em que você está. O seu corpo é uma massa de energia e a forma de saber como anda a sua vibração é observar os seus sentimentos. Quais emoções você sente com maior frequência? É assim que você fica consciente sobre a vibração em que você está? Quando nós não nos sentimos bem, estamos em uma vibração negativa? Para entrar em uma vibração positiva, é preciso nutrir sentimentos mais elevados, como alegria, paz, contentamento. São esses sentimentos que vão te ajudar a vibrar para conquistar os seus objetivos de vida. Abandone os seus sentimentos negativos. Aliás, deixe-me fazer uma pergunta importante. Você costuma reclamar? Você costuma se queixar? Você fica murmurando? Sabe aquela pessoa que diz Ai, que saco! O caminhão de lixo tinha que passar justamente agora? Ai, que droga esse tempo! Hoje está frio! Ai, hoje está calor! Ai, está chovendo! Que saco! Que droga! Você é esse tipo de pessoa? Você fica reclamando? Fica resmungando? Pois pare hoje! Pare agora! Coloque um objetivo na sua vida, que é o de não reclamar. Pare de reclamar! Se existe algo que você pode fazer para mudar a sua situação, então simplesmente faça. E se é algo que foge do seu controle, algo que você não tem controle, algo que você não tem como mudar, então paciência! Aceite de uma vez, mas não reclame! Jamais reclame! Vigie seus pensamentos e seus sentimentos. Limpe os pensamentos e sentimentos negativos, e isso vai te ajudar a mudar o seu paradigma. Entenda! Você nunca vai atrair pobreza, felicidade ou saúde, até que o paradigma coloque você nessa frequência. Mude o seu paradigma, e isso vai mudar a sua vida. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Agora eu sei que eu vou conseguir atrair. atrair e escreva o que você quer atrair na sua vida. Escreva! Agora eu sei que eu vou conseguir atrair muito dinheiro, milhões de reais, uma casa própria, um carro novo, um emprego melhor. Escreva! Eu falo muito sobre como o universo pode conceder o seu pedido no treinamento Mestres do Universo. Ali eu falo sobre como você pode usar o poder da mente para realizar seus objetivos de vida, com a lei da atração e as demais leis do universo. Estudando a lei da atração, eu aprendi que você só vai ter resultados positivos quando seus sentimentos, pensamentos, emoções e ações estiverem alinhados ao seu objetivo, emitindo o mesmo sinal do que você deseja ao universo. E você tem o poder de identificar suas crenças limitantes e se libertar de todas elas, criando uma nova forma de enxergar a vida e o mundo. Tudo isso é possível tendo conhecimento sobre o que fazer. É possível conseguir atingir o que você busca, mas é preciso se atentar a um detalhe muito importante. Não adianta querer algo de maneira consciente se o seu subconsciente está o tempo todo trabalhando contra seus julgamentos, suas crenças limitantes, preconceitos, medos, bloqueios, que na maioria das vezes você carrega sem saber. Tudo isso acaba bloqueando todas as suas intenções e desejos. Por isso é fundamental limpar o seu subconsciente para que tudo o que você deseja se realize. Eu ensino tudo isso no treinamento Mestres do Universo. Se você quer aprender a dar um salto de consciência em sua mente, despertando todo o poder que já existe dentro de você, o seu lugar é comigo no treinamento Mestres do Universo. Vou deixar o link na descrição do vídeo e aí você pode clicar e desbloquear o seu acesso ainda hoje. Faça isso por você. Você pode testar por sete dias. Ele tem sete dias de garantia. Então não tem motivos para você não aproveitar. Teste e veja se você gosta. E aqui no YouTube eu também trago conteúdos de forma gratuita todas as semanas. Então não tem desculpa para não aprender. Eu quero te ajudar. Vou deixar aqui uma sugestão de playlist, uma lista de vídeos aqui do canal com dicas importantíssimas de lei da atração. Clicchi e assista. Até.